E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? É claro! Eu tô de boa, galera, sério, tô muito de boa. Por quê? Galera, vocês lembram que em um vídeo anterior aí, eu peguei e me encontrei com o dono da MT-09, quer dizer, o ex-dono da MT-09. Ele pegou e veio aqui em casa, né? Ele pegou e me ligou, falou que queria conversar comigo, que ele tava meio tristão, meio arrependido e que ele queria vender a moto, porque ele tava precisando vender essa moto, sabe? E eu peguei e falei, ah, mano, quer saber? Vem aqui então, vamos conversar. Vou pegar, vou deixar meu vizinho ali de olho em você, tá? Se você fazer alguma coisa, você vai arrumar pra cabeça, muito pra cabeça por sinal. E é isso aí, vida que segue, né? A gente tem que ser humilde, tem que deixar o cara ter uma segunda chance, na verdade. Então eu peguei e falei, ó, vem cá então. E ele veio aqui e a gente conversou. E aí o que aconteceu? Como ele queria muito vender a moto, ele pegou e me pediu desculpas, falou que tava arrependido por tudo aquilo que ele fez, por ter me maltratado, porque a história começou assim, eu fui na casa dele vestido de mendigo, né, com a minha moto velha e pedindo pra ver MT-09 e tal, porque eu tava muito interessado em comprar. Só que, mano, ele me maltratou completamente, ele me expulsou da casa dele praticamente. Eu fui subir na moto, ele me puxou pra trás, pra você ter uma ideia, ele não me deixou subir na moto dele. E depois eu voltei na casa dele, só que eu voltei de carro, eu peguei e fui com o meu carro, né? Meu carro é mais caro que a moto. E também levei um dinheiro falso, sabe que é dinheiro fake? Então, peguei e falei pra ele que eu tinha o dinheiro na mão, só que eu não deixei ele pegar o dinheiro na mão pra ele não ver que o dinheiro era fake. E, mano, ele ficou muito em choque, muito em choque, porque eu voltei lá, eu fingi que ia comprar, mostrei o dinheiro pra ele, ele ficou todo feliz. E no final, eu peguei e falei, não, você não lembra do cara que veio aqui vestido de mendigo? Era eu. E aí começou tudo isso aí, começou esse rolo. Ele pegou, ligou pra mim e quis vir aqui pra pedir desculpas. Eu peguei e aceitei. Afinal, todo mundo tem o direito de pedir desculpa por um erro que comete, não é mesmo? É verdade. Aí ele pegou, veio aqui e tal. E, mano, eu consegui negociar com ele a ponto de eu comprar a moto dele. Sim, eu terminei o último vídeo aqui falando que eu tava indo comprar a moto dele. Inclusive, eu deixei ele lá na garagem até me esperando pra tomar um banho. E a gente pegou e foi no banco e tal. Ele assinou o recibo, me passou, a gente foi no cartório, eu transferi o dinheiro. E a moto ficou comigo. Só que aí, o que aconteceu? Ele pegou e viu os vídeos que eu fiz. Ele não sabia que eu era o Mike 021. Ele achou que era um cara qualquer na OLX querendo comprar uma moto. Mano, ele ligou pra mim agora há pouco. Ligou pra mim agora há pouco. Pê da vida, o cara tá bravo comigo. Eu não consegui gravar, sabe? E aí, o que eu pensei? Falei, ó, mano, seguinte, eu vou pensar no que você tá falando e me liga daqui uns 20 minutos. Por quê? Pra me pensar. Não, mentira. Na verdade, eu queria dar um jeito de eu filmar a ligação dele, né? Afinal, tem que filmar isso pra vocês. Porque se eu falar que ele me ligou e não mostrar, vocês não vão curtir, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vamos esperar ele me ligar pra gente pegar e ver o que que ele tá querendo. Porque, mano, é sério, ele tá muito bravo por causa dos vídeos que eu fiz. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar aqui e na hora que ele ligar, eu coloco a câmera pra gravar e volto com vocês, beleza? Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? E lembrando também, pra quem não foi inscrito no canal, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo duas vezes ao dia. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? Bom, vamos esperar ele ligar aqui e já eu volto. Duas horas depois... Galera, até agora ele não ligou. Vamos continuar esperando, vamos continuar esperando. Ainda bem que dessa vez, pelo menos, ele não vai vir em casa, porque da última vez eu fiquei esperando ele vir em casa, não era nem a ligação. É uma ligação, pelo menos a gente vai... A gente sabe que a gente vai sobreviver, né? É uma ligação. Vamos esperando aqui. Duas horas depois... Oi, é quem tá ligando aqui. Não sei se tá dando palpimento aí, meu celular tá com um toque baixo. Mas vamos lá. Alô? Alô? O Mike? Isso. Fala, mano. Então, cara, sou o Rafael, cara. Lembra de mim? MT? Sim. Tava esperando essa ligação aqui. O que você queria tão de importante? Então. Então, cara, é o seguinte. Eu andei vendo que você postou o vídeo da moto no YouTube, né? Hum. Aí, tipo assim, em nenhum momento, eu deixei você colocar minha imagem no YouTube, entendeu? Uhum. Eu acho que foi com uma grande falta de respeito comigo e com você. Porque você não foi o homem suficiente. De fazer uma coca igual o homem, entendeu? Fechar só eu e você. Então, mas eu acho que eu não mostrei sua cara lá não, hein? Não. Não é questão de mostrar a cara. É questão de que você colocou minha imagem. Você não tem o direito da minha imagem. Ah, mas esse papo, toda vez. Tirei sua cara, tirei o número da sua casa. Até a placa da moto eu tampei. Ué? Não, mas você me colocou na imagem. Mas imagem do que, meu amigo? Eu tampei sua cara. Minha família veio falar comigo. A vergonha que eu passei. O que eles vieram falar com você? Do jeito que você trata uma pessoa quando vai na sua casa mal vestida? Não. Eles vieram falar que você me humilhou, querendo te humilhar as pessoas, cara. Ah, eu te humilhei. Humilhou. Ah, você puxar um cara pela camiseta porque ele tá mal vestido, chegando perto da sua moto, isso aí não é humilhar ninguém. Ué, não é humilhar, não é? Só fiz o teste com você, você caiu direitinho. No final eu ainda comprei sua moto, né? Ah, compro outro. Ó, cara, eu abaixei o preço pra você a moto. Abaixei muito o preço ainda. Você sabe que eu tava passando na minha família, depois a gente conversou. Entendeu? E é o seguinte, ainda bem que você não colocou esse negócio que eu tava passando na minha família. Se não, você ia acabar com a minha vida, cara. E é o seguinte, eu queria ver se tem como a gente desfazer o rolo. Eu sei que não é uma coisa que faz assim, mas eu queria desfazer o rolo. Que rolo? Eu devolvo os seus 100 mil que você comprou na moto e a moto volta pra mim. Cara, eu gostei da moto, eu não vou devolver ela, não. Tava atrás dela. Essa moto aí deu mais um pouco. Ou você acha que foi fácil, e aí, fazer esse negócio aí todo aí? Agora eu tô com a moto, filho. Já andei com o negócio. Você pode gravar de gravar? É. Eu acho que não foi fácil pra você pegar e postar onde a gente veio lá. O que que aconteceu aí que agora você quer a moto de volta? Sua namorada tá mandando você comprar a moto de volta? Não, não é nem a namorada nada. É que eu vi como que a moto é foda e eu vendi pra você. Parece que com você tá a melhor a moto, entendeu? Ah, mas lógico que comigo vai ficar muito melhor. Você não faz ideia de ficar bom comigo com essa moto. Eu vou fazer coisas que você nem imagina com ela. Falendo, você já fez o negócio com ela. Bem legal. Não, o que você fez ou deixou de fazer não é problema meu. Mas eu só queria fazer o rolo. Não é problema seu, né? Você falou, não é problema seu o que eu faço com a moto? Não. A partir do momento que você comprou, não. Por isso que eu tô vindo pedir. E eu não vi esses vídeos, a minha família veio mostrar pra mim. Então, sabe o que eu acho sobre esse negócio aí da gente? De você me devolver o dinheiro e eu ter que te devolver a moto? Que não é problema meu. Não, então faz o seguinte. Eu vou mandar um advogado e falar com você. Porque você usou minha imagem. Eu não usei sua imagem, seu rosto tá tampado. Não tá tampado. Tá tampado. Nem aparece essa cara de tonto sua aí. Você mostrou minha casa. Eu tampei o número dessa casa. Não é questão de tampar, você mostrou onde... Eu acho que você pode tentar fazer o que você quiser. A vergonha que você passou foi no crédito e vai vir no vencimento. Vai continuar a vergonha. Você achou o quê? Você maltrata os outros, né? É que você tá acostumado a não mostrar pra sua família, seus parentes. Não tá acostumado a ver quem você é de verdade, né? Comigo é assim. Eu mostro mesmo. Do mesmo jeito que você falou que eu humilhei você, você me humilhou, perante a internet. Você acha que você é esses youtubers aí que não tem tempo e nada pra fazer? Que eu disse que eu postando um vídeo na internet? Tem que postar mesmo. E eu posto até dois por dia. Se você não fosse inscrito, eu já me inscrevia no canal lá. O que você acha? Não, não. Não acho que nada. Eu não tenho tempo. Falei, você viu o vídeo? Você deixou like? Que like? Dei esse like naquela mesa lá. É, então agora que você não pega a moto de volta mesmo, você é besta. Você tinha que ter dado like. Por que like? Mas olha o que você fez eu passar uma vergonha aqui na minha família inteira. Vamos fazer um tratinho? Se eu entrar em alguma rede social sua e encontrar você divulgando meu vídeo, eu deixo você dar uma volta na minha garupa. Volta na garupa, rapaz. Eu acho que é o jeito mais perto que você tem pra chegar perto da sua ex-moto. Ex-moto. Não, não é. Não, eu vou pagar um advogado. Um advogado é um dos melhores do Brasil, cara. Ah, é? Já que você vai pagar um dos melhores advogados do Brasil, por que você não pega o que você vai gastar com ele e compra outra moto? É menos dor de cabeça. Não, eu quero a minha moto. Ah, a sua moto. Não. Que moto que é sua? Você nem tem mais moto. Eu tô de moto nova. Comprei uma moto essa semana. Rapaz, você me tesou. Cara, você usou minha imagem. Então, você pode... Ah, para, vai, vai. Vai te catar. Toda vez que eu filmo alguém nessa merda desse canal, Vem, vem, sei lá, da... Aqui. Pegar e mandar eu tirar a... Cara, como eu tô mostrando a moto. Não tô mostrando a imagem nenhuma não, mano. Tampei essa cara feia sua aí. Eu tô gravando essa ligação. Eu tô gravando essa ligação. Então grava. Aproveita e vem aqui e dá uma voltinha na minha garupa. Então, já que você tá aí achando ruim. Mas eu não vou devolver a moto. E não vem falar que eu usei sua imagem, porque eu tampei essa cara feia sua aí. Não, mas você mostrou minha casa. Você mostrou onde eu moro. Eu mostrei sua casa onde, amigo? Eu fiz um tour aí dentro, por acaso? Eu filmei aí na frente. Você mostrou na frente da minha casa? Não mostra nem o número da casa? Quero ver você provar que é sua casa. Ô, Mike, vamos fazer o seguinte. Ah, chora. Você é esse cara que perde tempo com o YouTube, certo? Você é o famosinho do YouTube. É o seguinte, eu vou ir na frente da sua casa, vou tampar a imagem, tampar tudo. Porque eu sei que seu carro fica aí, sua moto, vou tampar tudo e postar na internet sua foto. Colocar assim, ó, casa do Mike. Faça isso. É que você é o bravo. Então, beleza. Mike, a MT é minha, é minha. E se eu fosse você, eu tomava cuidado com sua namorada também, porque agora eu tô com a sua moto, né? Você deve estar alvoroçado, ele tá com medo de perder a mulher, né? Jamais, não é isso. Não? Você tem certeza que sua namorada só não namorou com você porque você tinha essa moto? Fica esperto, velho. É, nem que namorada. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu sei que você tá com o que ele está na cabeça, eu não tenho namorada. Ué, foi o que você falou pra mim no dia que eu fui aí, você falou que tinha. Eu tinha, mas eu larguei. Ah, já largou? Você mal vendeu a moto, ela já te meteu o pé na bunda? Além de ser burro e cordo ainda. Não. Não, né? Ah, que você é cordo. E você acha que eu tô aqui pra coisa séria, meu irmão? Pra mais uma coisa séria, eu sei que você não tá. É? Você quer que você quer coisa séria, você pega e vai na justiça, vai fazer alguma coisa na sua vida, vai carpir uma data. Por que você não vai carpir uma data? Eu vou pegar. Ei, você não vai trampar. Vai trabalhar, vai atrás de uma mulher. Eu trabalho, eu não sou vagabundo. Você não falou que tinha namorado, ela já levou um pé na bunda. Eu acho que sua mulher procurou outra, viu que você vendeu a moto e você se deu mal, hein, jovem? Rapaz, não foi isso, cara. Não foi isso. Cara, então beleza, ó, é o seguinte, se você só espera aí o mandato judicial, que eu vou colocar na justiça, é isso? Ah, o mandato judicial pra desfazer o negócio da moto. É só você mesmo, né? Não, por direitos autorais. Ah, direitos autorais, você é cantor agora. Não é... Direito autorais é músico, o jumento. Quando mostra a sua cara, direito de imagem. Você é muito burro, mano. Quase igual, cara, quase igual. É, tudo a mesma coisa, é igual paçoca, é igual pão de queijo, né? É, é isso aí. Então, mas vai chegar na sua casa aí. Ah, então tá. Ah, beleza, você tá falando, né? Você tá falando, então beleza, então. Sim, isso. Aí você espera, depois a gente conversa. Tá, 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 tá. Você não tem. Tá, 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 tá. E do jeito que você entra, se você estiver filmando... Manda sua ex adicional lá no Face. Manda sua ex namorada adicional no Facebook lá. Que namorada aqui, ó. Mas vai, se você estiver gravando esse negócio, eu tô gravando na imagem aqui. Não, já mais. Você acha que você... Eu, Mike, 021, vou gravar um vídeo pra postar no YouTube, mano. Quem quer mais 021? Não, é. Quem diabos é Mike 021, né? Você acha que um vídeo desse eu ia pedir uma meta de 100 mil likes? Pra quê? 150, né? Ah, vai, vai, Mike, você tá gravado. E você sabe que você me xingou durante o vídeo, você me xingou minha mãe. Ah, dá licença. Ó, é o seguinte. O problema não é mais meu. A moto é minha e é viral, filho. Tchau. Quem me viu mentiu. Tchau, tchau. Vai desligar, hein? Tchau. Muito chato, mano. O cara me liga aqui pra ficar reclamando que eu postei vídeo na frente da casa dele. E ainda que quer a moto de volta. Oxi. Eu peguei e zoei ele. Falei, ó, louco. Essa mulher carrega umas partes. Ah, não carrega nada. Melhor nem falar. Tem mulher e tal. E agora, cara, tá até solteira, rapaz. Vendeu a moto. A namorada foi junto, tá ligado? Naquele kitzinho da moto. Você vai entender, mano. E agora, tá me ligando aí. Bravo, 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 mas bravo. Eu não tô nem aí, mano. Já teve menina mandando eu tirar vídeo por causa que tava aparecendo no rosto. Já teve cara que esse mesmo papo da direita, da imagem, direito autoral, sei lá do quê. Não pega eu não. Não vou devolver moto nenhuma. E também não vou deletar nada. Nada. E bom, galera. No final de tudo, vocês viram que ele ligou aqui, ó, pra pedir coisa nada a ver. Que é desfazer o negócio da moto. Eu paguei a moto à vista, mano. Eu guardei cada centavinha dessa moto pra mim comprar a vista. E o cara chega em mim e pede pra me devolver. Porque acha que a moto tá melhor comigo do que com ele. Ainda mais depois da crise dele aí. Porque se viu passando lá no vídeo. De carona tampada. Nem mostrei a cara dele, né, mano? Bom, nem sei o que eu faço. Vou enrolar ele. Lógico, né? O recibo já tá assinado. Dinheiro tá pago. Então, a moto é minha. Comenta aí abaixo o que vocês acham disso aí. O que vocês acham que eu devo fazer? Bom, vamo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.